Música 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 Que prometeu aqui pra sempre, que merda, é muito legal Talvez o senhor não entenda, se a gente queira brincar, merda Você não precisa falar de nós, merda Nem o que faz na balada, pra tu ter fanzizado, por não ser o que Eu vou falar de nós, merda, não discute essa merda Pra você fazer uma extensão, merda, é um chique triste Onde nem sou a merda, então carteira Mas na maioria da merda, então sapatinho Tu vai achar uma merda, nem o que merda Tu faz לזη só pôr sonha, sorrinha trai Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Tu vai achar o meu férdio Licitações em pizza, disse com a torre espisa R.J.T. não pisa, joguei meus artistas, minha pesquisa Vocês já sentem venceram, mas não em bom frisa Tu é igual mesmo, no je elevi Dua a serba no freezer, encheba do dia seu leito Profeta, tem pai, eu leito Tô com o tempo, na bota dos rascos No reino desrotou, onde o trono é o esgotou É muito bem, tudo de fato sem cala Mas se tem que atacar, vai lá, vai lá, vai lá Eu sigo propagando simbolo Eu sigo derrubando idolo 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 Eu sigoona Eu sigo D MINISO Eu sigo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.